A massa grátis, hein? Comigo, o verdadeiro maromba. Você costuma treinar de vez em quando? Só devagar, cara. Faz assim. Nossa, tá ruim mesmo. Olha isso aqui, ó. Faz assim, ó. Ó, ó, define a perna, entendeu? Ó, ó, viu? Ó, descendo, subindo, ó. Ó, viu como define a perna? Aí joga o hipercalórico, vamos pro ginásio, que hoje eu tô eufórico. Aí, ó, faz o seguinte, ó. Tu pega isso aqui, ó, vai lendo aí que as regras. Enquanto eu vou pegar o seu kit. É massa, pô, tu não quer massa? É massa, tio. Como tu tá massa aí, então? Qual é? Opa. Por favor. Tudo bem? Eu tô vendo assim que você tá bem zoado, entendeu? É, com todo respeito. Vai lendo tu aqui, ó. Aí você vai aprender certinho. Vou pegar o kit aqui pra tu, tá bom? É de graça, meu irmão. É no braço que tu quer? Ou toma. É massa? Não, meu irmão. Tá de palhaçada? Não, meu irmão. Aí você crescer, não. Aí, aí, aí. Peraí, 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 peraí. Aprenda a ganhar massa grátis. Inclina aqui, ó. E toma. E toma. E toma. O que que tu faz? Ô, coitado. Inclina. Inclina. Aí, toma. 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 Vai, vai. Ó. Seu peito aqui precisa dar uma definida, cara. Você aceita uma grande massa aqui no peito? É agora, rapaz. Tu quer? Mas é pra ficar forte, eu aceito. Ó. Lê aí, ó. Eu vou pegar seu kit. Eu vou dar, eu vou dar a massa pra você encontrar isso. Joel, você tá falando mal? O que foi, mano? Tá pra lá, irmão. Ô, mano. Você me dá um bagul... Isso aqui é o quê? Não é massa aquilo ali? Aí, eu te falo uma parada pra tu. Tu quer aprender a ganhar massa, mas é instantâneo. Aí, vai, vai. Abaça. Levanta. Olha isso aqui, ó. Que eu vou pegar seu kit. E é de graça que eu gostei de você. Certo, Joel? Vai em tudo, ó. Vai em tudo, ó. 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 Aprenda a ganhar massa grátis. Aqui comigo, o verdadeiro marumbeiro, hein? Rapaz. Estica a perna. Essa é a perna esticada. Isso. Agora você. Já tava dando. Agora você. Vamos ganhar massa, rapaziada. Mas é instantâneo. Vai lendo isso aqui pra você conhecer como que é a minha índole, entendeu? Sabe de nada, inocente. Aonde você quer ganhar massa? Hein? No braço. E você? Mas no trapézio? É. O trapézio tá baixo, hein? É. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Peraí. Peraí, pô. 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 Peraí, pô. Peraí, pô. Tchau, tchau.